...e um para o outro, no contrário, não era o futuro melhor para vos mostrar isto, se não é este. Aqueles três tipos são do Euro 2012 e do Euro 2014 e do Euro 2016. Não é pesquisas por seleção de poderes, nem por sistema normal, nada disso. É pesquisas só por palavra cultural, vejam o nosso padrão e vejam o que acontece quando a situação vai a grandes competições. Foi um gosto de falar-vos, para criar alguns novos, apreciando falar muito mais de nós possível, não posso, mas aquilo que é muito interessante. E espero que sintam com o próximo filme, que são nove meses, procuram retratar a forma como nós encarámos os erros no Brasil, que é que nós formos para começar aí.